É galera, a discussão se estende no quarto cordel. Depois de Caio sugerir que há uma divisão entre homens e mulheres na casa, Lucas Penteado e Nego Di se desentenderam. O Influência alega que o ator não o escuta e interpretou errado. Lucas discorda e sai. Alguns minutos depois, o ator volta ao quarto e conversa continua. Ele, Caio, acha que alguém está combinando o voto é do jogo. E ele já criou suposição de que as meninas estão se juntando entre elas. E eu só estou tentando explicar para colocar desta forma. Se as meninas fizeram um time lá, elas não são um time de meninas. Elas são um time de pessoas que tem empatia uma a outra. Jogando o Big Brother, justifica Lucas. De forma que foi falado, achei pejorativo. A minha ideia era desconstruir o que ela falou da maneira certa. Ou seja, é um jogo. Combinar voto é normal. Ele não pode combinar voto para tirar as meninas. Meninas contra meninos. Continua o ator. João Luiz e Acrebiano acompanham a discussão. E aí galera, quem está certo? Comente aí. Se inscreva no canal e dê seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.